Presidente Eli Tarquinio, deputados e deputadas, apesar de já tarde, eu fiz a opção de declarar o voto, porque é preciso que algumas coisas fiquem claras para o eleitorado do ponto de vista das visões diferentes que existem no Parlamento. E hoje nós podemos, por força do regimento e por ter que votar, que falar pouco, mas é agora o final que nós podemos colocar uma posição mais clara acerca deste projeto e da votação favorável a ele. Eu queria primeiro esclarecer algumas questões para que os eleitores compreendam o que está no projeto. Esse projeto vale até 2019, o aumento das alíquotas que foram feitas, até 2019. Então ele é temporário, que condiz com o processo de crise que a deputada Marília colocou e também a deputada Cristina Correia. Além disso, ele vai, do ponto de vista da energia elétrica, equiparar com a maioria dos estados brasileiros que cobram alíquotas acima de 25% e Minas cobrava alíquotas de 18%. Assim já é, por exemplo, no estado do Paraná, que é de 27%, no estado de Goiás, que é 29%, no estado do Rio de Janeiro, 25% e assim por diante. Ou seja, a grande maioria dos estados brasileiros já tem alíquotas de 25% ou superior a ela. As alíquotas que estão sendo aumentadas em produtos, na sua maioria supérfluos, não é esse desatino que a oposição quis aqui dizer. Por exemplo, se você aumentar 2% na cerveja, isso significa um aumento de 6 centavos, que sequer será repassado ao preço do produto, com certeza. Para quem vai comprar um telefone celular de cerca de 2 mil reais, isso significará também uma alíquota de 40 reais no aumento da alíquota, a mais na compra de um telefone celular, num valor de aproximadamente 2 mil reais. Então, não existe falência de nada e nem algo abusivo que está sendo feito. Ressalto-se que isso é feito num momento de crise, onde o governador tem que fazer opções. E a opção do governador é governar, é dar a Minas condições de continuar existindo. Principalmente um governador que encontrou um estado com um rombo, este ano, de 7 bilhões e 200 milhões, herdado do governo anterior. Um governador que recebeu também um estoque de dívida de 90 bilhões. Um governador que vai ter que pagar, agora este ano, 7 bilhões do serviço da dívida. E esse serviço da dívida foi um dos empréstimos que foram feitos durante o governo passado, em sua maioria. que terá que, no outro ano, pagar 6 bilhões e 800 bilhões do serviço da dívida e dos empréstimos, 7 bilhões e 800 bilhões no terceiro ano de governo e, no quarto ano de governo, 9 bilhões e 300 milhões. Ou seja, o governador Pimentel terá que pagar, de herança que recebeu de dívida, um serviço de juros e amortização de 31 bilhões de reais, fruto de empréstimos que foram feitos pelos governos anteriores e da dívida herdada pelo governo Pimentel. 31 bilhões de reais de pagamento de juros e amortização. Ora, o governador é evidente que precisa ter também as suas definições para continuar governando menos. Não é a primeira vez que há aumento de imposto. Em 1998, o governador Azevedo remeteu para esta casa e foi aprovado o aumento de 18% na alíquota residencial para 30% no caso de energia elétrica. Depois, a S.U. Neves aumentou o IPVA, uma alíquota de 2% para 4% e depois criou a taxa de incêndio, todas aprovadas pelos deputados que aqui tanto criticaram. Mas, mais do que isso, o governador Pimentel faz uma opção para um recurso que, certamente, e aqui no projeto fica claro, será muito aplicado e muito bem aplicado para a formação profissional, para a habitação, para o acesso à água nas zonas rurais, em especial Jequitinhonha, Norte de Minas, para a assistência social, para a promoção de melhoria de padrão de vida, que é o fundo da miséria. E também para arcar compromissos importantes com o setor educacional, com o serviço público, com as escolas, com o reajuste dos professores, com o piso salarial para as professoras que está sendo cumprido. O governador, portanto, está governando. Eu sei que tem muita gente, e aqui eu vou terminando, presidente, para dizer que não queriam que o governador Fernando Pimentel, de fato, governasse. Queria e torce para dar errado, faz de tudo para dar errado. E nós vimos hoje um pouco deste show aqui. Por isso, a aprovação do projeto dará a Minas Gerais condições de governabilidade melhor. Apesar de toda herança maldita, Pimentel vai triunfar. Minas Gerais vai triunfar. Os que apostam contra Minas e contra o governo popular do governador Pimentel, hoje perderam e vão perder em 2018, embora queiram encurtar na forma de golpe as eleições do governo e presidenciais. Muito obrigado, presidente.